E a chuva, gente, também pode ter sido a causa do acidente envolvendo o cantor sertanejo Rick. Vocês lembram que fez durante muito tempo sucesso com a dupla Rick Renner, agora segue carreira solo e tem negócios, empreendimentos aqui em Santa Catarina, ele reside aqui no estado, né? E ele estava indo para Rancho Queimado quando por volta das quatro e meia da tarde desta quarta-feira, ao passar ali na altura do quilômetro 49, Águas Mornas, né? É isso, no quilômetro 49, o cantor Rick, que estava aí com o seu veículo, ele perde o controle, né? Sai de pista e, como a gente vê, o carro fica com a parte dianteira em cima da mureta de proteção. Mas não teve nenhum ferimento, tá? Foi somente um susto envolvendo, então, o cantor sertanejo Rick, quando ele passava ali por Águas Mornas, da BR-282, hoje à tarde. É o alerta que a gente sempre passa, né? Durante dias, assim, de pista molhada, visibilidade reduzida, são duas situações que você, condutor, você, condutora, pode fazer para a sua prevenção. Reduzir a velocidade que você está acostumado a andar no trecho e aumentar a distância do veículo que vai à frente. Se você está acostumado a andar num local a 80, vai a 60. Se anda a 60, em dias de chuva, vai a 40. E aumenta a distância do carro da frente, que, com isso, você tem mais chances de não se envolver num acidente, numa colisão.